Essa reunião é para avançar com o plano da Narcisa, ficar aqui com a empresa? Falta pouco, muito pouco. Uma auditoria, mas porquê? Para o maior golpe da história. Se me deres o número da Paula, eu conto qual é o plano da Narcisa. O plano é perfeito, mas também é perigoso. Não contou nada a César, pois não? Eu sou Dona Narcisa, sabe perfeitamente que eu sou um homem de palavra. Eu sei. Hoje à noite, na SIC, a Rainha das Flores. Só se vive duas vezes.